Fala galera, acabamos de sair aqui do hotel, já estamos entrando aqui no ônibus, um frio danado, está nevando um pouquinho, que é isso? Está nevando? Como é isso? Está nevando? Está nevando? Está nevando, neve, sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 fechando, mas é isso aí, com a próxima, tem muita coisa pela frente ainda, cabeça erguida, treina mais e tenho certeza que a Carol vai botar muito mais forte nas próximas lutas.